Olá, educadores! Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos falar de Levi Sminovich Vygotsky. Nasceu em 1896 e faleceu muito cedo de tuberculose em 1934. Vygotsky teve uma formação inicial fora do campo da psicologia, vamos dizer assim. Inicialmente ele ingressou no curso de medicina, onde ficou por não mais que dois meses, um mês ou dois meses. E aí ele preferiu fazer o curso de direito. Fez direito, depois ele fez história e filosofia e posteriormente ele vai se aprofundar nos estudos de psicologia e começar a aprofundar mais nessa área do desenvolvimento infantil. Ele foi um dos primeiros psicólogos a enfatizar o papel da cultura, estimulada pela interação entre parceiros sociais e mediada pela linguagem, no processo de cognição. Então ele é o precursor desses fatores externos como influência para o desenvolvimento da cognição. Um destaque que ele ressalta esse papel da cultura, então, no processo da cognição, ele dá ênfase ao papel do educador no desenvolvimento intelectual da criança, aquele que deixa ser imitado, aquele que é um mediador. E também criar o conceito de mediação, experiência social, participação e colaboração. De tal forma que nós temos aí o ser mais capaz, que dentro da educação é o professor, mas aqui também entra outros elementos, como os colegas, as crianças que já passaram por esse desenvolvimento, um aluno mais velho que também pode ser esse que colabora, que pode participar da mediação. O destaque que o homem não nasce humano, ele vai se humanizar ao longo do seu processo, diferentemente dessas concepções inatistas, nós temos o ser humano que é datado, ou seja, ele é construído historicamente, socialmente e geograficamente, ou seja, as crianças de vigotes, estudadas por vigotes, que não são as mesmas estudadas por Piaget, que não são as mesmas crianças de hoje aqui no Brasil, e as crianças de hoje no Brasil não são as mesmas crianças da década de 70 no Brasil. Então, a influência social, histórica e geográfica influencia muito nesse processo do desenvolvimento humano. E não há como definir uma criança universalizada, eu não consigo definir um fator principal para todo mundo. É claro que eu tenho alguns elementos do desenvolvimento humano, mas em termos de que há uma particularidade, é muito forte pela influência social. E aqui eu trago um mapa conceitual da psicologia histórico-cultural de Vygotsky. É um termo mais atual, mais recente, os pesquisadores da área estão adotando mais esse termo, histórico-cultural, sócio-cultural, enquanto que quando essa psicologia chegou, essa ideia chegou no Brasil, havia uma tentativa de se aproximar das ideias de Piaget com o termo sócio-construtivista. Hoje esse termo não é mais tão utilizado. Bom, vamos para o mapa, então, para a gente entender de uma forma mais abrangente, mais geral, todos os fatores principais dessa teoria. Vygotsky, então, ele traz que a formação dos conceitos se dá pelo processo de imitação e ocorre através da colaboração, que pode ser espontânea ou intencional. E ela é influenciada por instrumentos e signos. Os instrumentos, que são as ferramentas internas e os signos, que são construídos à medida que eu vou me apropriando da linguagem para estruturar os meus pensamentos. Vou internalizando ferramentas para poder entender as coisas à minha volta. E aí, sendo assim, então, formalizados os conceitos a partir de um pensamento instrumentalizado, uma cognição que tem uma estrutura, utilizando esses signos, consolidando o aprendizado através da internalização. Ou seja, eu trago esses signos para dentro do pensamento, para formalizar isso e internalizar, de tal forma que, por definição, pode ser reflexiva e individual. E quando essa formação, esse aprendizado é individual, reflexivo, denotam o que a gente chama de zona de desenvolvimento real. O Vygotsky traz aqui a definição de que, olha, o que a criança é capaz de se desenvolver sozinha, ela chega a um dado nível, um dado desenvolvimento, esse desenvolvimento que ele chama de real. Quando eu tenho a participação de um ser mais capaz, ou seja, do professor, daquele mediador, através de uma interação social, que é um tipo de colaboração, a criança é capaz de chegar a um outro nível, que a gente chama de zona de desenvolvimento potencial. E a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial é o que a gente chama, né, é o que é chamado aí por Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal. Uma tradução mais antiga, mais recente, conhecida como ZDI, zona de desenvolvimento imediato, ou também em algumas traduções utiliza iminente, ou seja, daquilo que eu sou capaz de chegar em relação aonde eu estou. Então, para Vygotsky, quando entra em questão o mediador, a criança pode chegar a outros níveis de desenvolvimento, além daquele que ela chega sozinha. Então, aqui está um ponto importante também, inclusive até questionado por Vygotsky, essas metodologias de se definir um QI, uma quantidade de inteligência, ele questiona muito isso, porque quando eu estou avaliando uma quantidade de inteligência de uma criança, eu estou na zona de desenvolvimento real, aquilo que é capaz de chegar sozinha. Mas ela é capaz de chegar a algo mais. Só que para ela chegar a algo mais, ela precisa de interação social, o que foge desse parâmetro. Então, entrou num paradoxo de medida, eu não consigo ter uma relação. Também não era a pretensão, nunca foi a pretensão do Vygotsky definir um quantitativo para dizer, olha, uma zona de desenvolvimento proximal é essa, ou o potencial de uma criança é essa. Não. Ele traz esses elementos justamente questionando essa quantização de conhecimento, que é algo muito relativo em termos das oportunidades de interações que a criança teve. Bom, dentro da questão da interação social, é onde ocorrem as trocas mediadas pela linguagem. Então, a linguagem é utilizada como uma forma de materializar o pensamento e eu poder transferir o conhecimento, trocar informações, mediar possibilidades. E de tal forma que essas trocas mediadas pela linguagem, ela ocorre pela formação desses conceitos, que se dá pela imitação, por exemplo. Então, essa é a teoria da psicologia e histórico-cultural de Vygotsky, onde aqui nós procuramos trazer nesse mapa conceitual os principais conceitos para você entender melhor. E algo que o Vygotsky trabalhou muito intenso e discutiu muito em suas teorias, em seus artigos e livros, é o pensamento e a linguagem. Esse era um dos pontos-chave das discussões do Vygotsky. E, para isso, um ponto que a gente destaca aqui é as ferramentas internas. Ferramentas internas, cognitivas e psicológicas, diferentemente das ferramentas externas, que é aquelas materiais que a gente pode transformar o mundo externo, como, por exemplo, uma caneta, um serrote, um martelo, são coisas, ferramentas externas. E as internas são associadas, então, ao pensamento. E aí, nós temos um sistema simbólico, que nós articulamos a nossa linguagem para poder expressar e usar essas ferramentas internas, através da fala, escrita, gestos, que são formas dessa linguagem. E as ferramentas cognitivas e psicológicas, elas não vêm prontas na nossa estrutura. Elas são internalizadas. E como que isso ocorre? Um exemplo prático para a gente entender isso é o ato de fazer contas. Como, por exemplo, a criança, quando ela tem o primeiro contato em fazer um cálculo, uma conta, por exemplo, somar, dividir, geralmente ela utiliza os dedos da mão, né, para ter essa materialização e essa percepção motora das quantidades. À medida que ela vai exercitando, interagindo socialmente e aprendendo na escola com outras pessoas, através de um processo de socialização, ela vai internalizando esses processos. Ou seja, ela começa a fazer essas contas de cabeça, uma multiplicação, uma soma, uma subtração, ela é capaz de fazer sem usar os dedos. Ou seja, eu tenho essas ferramentas internalizadas. E passa a ser, então, uma ferramenta psicológica, que aí, né, utiliza desse sistema simbólico para poder organizar o pensamento e comunicar-se com as outras pessoas. E, para finalizar, né, eu trouxe aqui uma frase que trata muito bem, principalmente, dessa questão do pensamento e da linguagem na perspectiva do Vygotsky, que o pensamento não apenas se expressa em palavras, ele adquire existência através delas. Ou seja, para Vygotsky, se não houvesse uma linguagem, não haveria pensamento, porque é na linguagem que a gente consegue estruturar e materializar o pensamento, organizar os símbolos e articular as ferramentas internas. É através da linguagem que a gente consegue propagar esse processo de internalização dessas ferramentas. Por exemplo, a criança, em determinada faixa etária, ela conversa sozinha, que é o quê? Uma materialização do seu pensamento, ela dá existência ao seu pensamento, conhecida como, na perspectiva do Vygotsky, o pensamento egocêntrico. Então, ela começa a trazer forma para esse pensamento utilizando da linguagem. E se não fosse a linguagem, diferentemente de outras espécies, né, de outros seres, que não tem esse pensamento ou que os seres humanos se destacam em função da existência dessa linguagem, com propriedades, com definições, com conceitos e com uma estrutura bem definida, com vários aspectos e símbolos importantes para essa expressão. Essa foi a aula sobre a psicologia e história cultural de Vygotsky. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho